Oi galera, Josuel Destaque, vamos falar do Jacaré, Eric Silva, como é que estão essas feras para o UFC? Vamos começar pelo Jacaré, como é que está o Jacaré aí para essa luta com o Yoel Romero, o que a gente pode esperar do teu lutador? Olha, nós vamos lutar com um cara que foi medalhista olímpico, um cara muito forte, mas estamos treinando muito duro porque o nosso foco é o cinturão. Então estamos treinando, pensando agora nesse exato momento no Romero e o cara mostrou que tem uma boa trocação, mostrou que tem um gabarito de queda fora do comum, mas ele vai lutar com um cara que foi ex-campeão do Strike 4, um cara que foi ex-campeão do Abu Dhabi, campeão do Submix, ele vai lutar com realmente um campeão de verdade. Desta vez o Romero vai lutar com o cara mais duro da categoria 84, que é o Ronaldo Jacaré. Na mesma noite teremos aí outro contra Luke Rockhold, que é o único cara aí que derrotou o Jacaré ultimamente na carreira dele, na época do Strike Force. Você acha que o UFC, se o Jacaré ganhar do Romero, vai colocar ele direto com o vencedor de Belfort e Chris Weidman? Ou com o vencedor de Liotto e Luke Rockhold? É, não vamos esperar, né? Hoje nós somos o número um e eu acredito que, eu acho que o Jacaré passar pelo Romero, o Jacaré tem que lutar pelo cinturão, é merecido, né? Nós lutamos com pedreiras, né? Passamos por todas as pedreiras e contra o Luke, eu acho que o Luke vencer do Liotto, eu acho muito difícil, né? O Liotto é um jogo muito difícil ali pro Luke vencer. Como também não venceu do Jacaré, né? Na realidade os juízes deram a luta pro Luke, foram 12 sites americanos, né? Inclusive a própria televisão americana. Mas seria muito bom ter esse tiratema, se for essa luta, que ele leve o cinturão do Strike Force dentro do Ultimate, porque quando o Jacaré ganhar dele, de novo, que ele devolve o cinturão, que era do Jacaré. Destaque, agora a gente tem uma questão polêmica, né? Que é a questão do doping, muito se fala aí, pô, o MMA deve seguir o caminho do show aí de NBA e outros esportes? O pessoal deve seguir o caminho olímpico, né? Tem toda essa polêmica do Anderson, do doping. Como é que você vê as últimas decisões aí da Comissão Atlética e do UFC com relação ao esporte, quer dizer, de testar os atletas durante a época de treino? Olha, vai ser a coisa mais bonita que vai existir no mundo, porque eu lembro lá atrás, cara, quando os Gracie's criaram o esporte, que era o famoso Vale Tudo, e eram os magrinhos lutando com esporte, os Gracie's nunca precisaram de tomar TRT. Agora, quem trouxe o TRT pro Brasil foi os americanos, na época lá de Mark K, Mark Korem, Kevin Randall, os caras apareceram monstruosamente, a própria luta do calçone com o Anderson, quando o próprio UFC e a comissão liberaram a TRT pro calçone pra lutar contra o Anderson, né? Então, na realidade, se tu vê no caso, na balança, os americanos que trouxeram TRT pro Brasil, não foi o brasileiro que levaram. O que o brasileiro levaram do Brasil pra América foi o Brasília Jiu-Jitsu, quando a TRT o Brasil nunca levou de lá, não veio de lá pra cá, né? Então, pra gente, vai voltar de novo a era Gracie, né? Aquele que estiver mais condicionado e mais bem treinado, um esporte 100% limpo, né? Eu quero também uma coisa, o mesmo exame que a gente faz lá na América, quero que faça aqui na comissão brasileira. A comissão brasileira daqui também tem que fazer o exame lá, e a comissão americana tem que fazer o exame aqui no Brasil. Assim, sim, eu vou dizer que é um esporte limpo.